Hoje eu vou explicar pra você como o seu desinteresse abala e desmorona qualquer homem. O poder do desinteresse, o poder de não dar pra o homem a segurança de que você já está gostando, de que você já é apaixonada, de que você já está entregue. Então, nesse momento, você vai aprender a abalar, a desmoronar qualquer homem. Até mesmo aquele que se acha o mais egocêntrico, o mais metido, o melhor, o bambambam da história. A primeira coisa que você vai fazer a partir desse momento, pra derrubar qualquer homem, é você fazer uma viagem dentro do seu eu. Nesse momento, você vai olhar pra você e dizer assim, eu me amo. Por favor, escreve aqui embaixo já, pra gente dar validade universal aqui pro universo saber que é você que está escrevendo isso e deixando bem claro. Eu me amo. Por que que isso é importante pra deixar o homem abalado? Porque nesse momento, quando você diz, eu me amo, você vai olhar pra dentro de você e perguntar, eu realmente preciso desse homem na minha vida? O que esse homem acrescenta na minha vida? O que esse homem vai somar no meu destino? O que esse homem pode me proporcionar de positivo? Eu realmente quero um relacionamento? Ou eu estou carente? Antes de você se jogar em qualquer relação, por favor, leve em consideração o eu me amo. Eu me amo. Eu me basto. Eu sou maravilhosa. Eu estou bem sozinha. Agora, eu quero dar uma chance pra esse homem? Eu quero dar uma oportunidade pra esse homem? Ok. Então vou dar. Mas é algo totalmente diferente. É algo totalmente diferente do que você entrar carente numa relação, entrar já se apaixonando, se jogando, já dizendo que esse cara é o homem da sua vida, que é a salvação da lavoura. Primeiro passo, eu me amo. Eu preciso? Eu quero? Eu necessito? Até que ponto isso é positivo pra mim? Feito isso, você vai pro segundo passo. O segundo passo é quando você dá prioridade pra sua vida. Se você quer abalar um homem, presta atenção no que eu estou te falando. Dar prioridade à sua vida é primeiro eu vou cuidar do meu emocional. Primeiro, eu vou cuidar do meu intelectual. Eu estou estudando. Eu sou uma mulher estudada. Eu sou uma mulher formada. Eu sou uma mulher inteligente. Eu sou uma mulher que é levada apenas pela emoção e não pela razão. O que é a razão dentro dessa relação? O que me cresce? O que me acrescenta esse homem na minha vida? O que pode ter aqui de positivo nessa relação? Então, eu dou prioridade à minha vida, às minhas coisas, à minha academia, às minhas caminhadas, às minhas preocupações com o meu corpo, com a saúde, com o meu mental. Então, a prioridade toda aqui é Eubonitinha.com E não é nada mais do que isso. Não é o homem. Você está percebendo que para você abalar, para você desmoronar qualquer homem, você precisa primeiro cuidar do seu meabá. Cuidar de você. Cuidar exatamente dessa mulher bonita que é você. Você precisa ser uma águia determinada. Olha, isso me serve. Isso não me serve. Olha, eu quero isso. Isso eu não quero. Isso eu não aceito. Quando você começa a pensar dessa forma, você começa a se apresentar na vida de um homem como uma mulher intocável, como uma mulher difícil, não como uma pequenininha, fraquinha. É como se você entrasse num supermercado e as coisas mais bacanas, as mais tops do mercado, são as mais valiosas. E as liquidação? E as promoção? Eu não sou promoção. Eu não sou liquidação na vida de qualquer pessoa. Eu estou aqui para ser apreciada, valorizada. Eu sou uma joia rara. Aí, quando a gente entra apenas no terceiro passo, que eu chamo esse passo, essa técnica de menos é mais. Você que me acompanha a todo esse tempo, você que me acompanha nas redes, e se você não me acompanha, quero pedir agora rapidamente, inscreva-se aqui no canal, me segue aqui no canal, contribua de vida com as outras amigas que não conhecem o meu trabalho ainda. É só assim que eu posso crescer, meu amor. E chegar a mais mulheres que precisam. Você que me acompanha, sabe do quanto eu luto para botar na cabecinha de vocês, o menos é mais. Simplesmente, você vai diminuir a ração que você dá para o teu gato. Quando eu brinco com isso, vocês já entenderam o que eu quero dizer. Diminuir a ração é não estar o tempo todo disponível. Não estar o tempo todo ali paparicando, amorzinho, benzinho, fofinho, inho, inho, inho. Não. Eu vou diminuir a ração desse homem, a ração de entrega. Quando eu digo menos é mais, é quando vocês me procuram, eu tenho certeza que você já passou por isso, que você me diz assim, Jouber, o que é que eu tenho que fazer para esse homem correr atrás de mim? O que é que eu tenho que fazer para ele sentir a saudade de mim? O que é que eu tenho que fazer para esse cara me valorizar? O que é que eu tenho que fazer para ele isso? O que é que eu tenho que fazer para ele aquilo? E quando eu digo para vocês, menos é mais, eu estou dizendo, não faça nada. A mulher não tem que fazer. E eu digo sempre, às vezes não fazer nada é fazer muita coisa. Por quê? Porque quem tem que correr atrás é o homem. Quem tem que desesperar por alguém é o homem. O homem vem com o DNA da caça. O homem é o caçador. É ele que tem que fazer alguma coisa para ter você na vida dele. Então, diminua a ração desse gato. Você não precisa ficar ali o tempo todo correndo, batalhando, vivendo sozinha, se iludindo, sofrendo, e o cara na zona de conforto, simplesmente de boa, só vendo a patinha, correndo para lá e para cá. Você que é minha aluna na Escola das Águias, e nesse momento, infelizmente, a gente não tem mais vaga, mas você que é minha aluna já sabe disso. Lá no módulo 5, nós tivemos uma aula inteira de menos é mais. E eu ensinei isso para vocês, meus amores. Lembra? Lembra? Exatamente isso. Menos é mais. E serve para quê? Desequilibrar um homem e deixar esse homem completamente abalado e preocupado. Cara, eu não consigo tirar onda com essa mulher. Mas já que eu estou falando em tirar onda, o próximo passo é exatamente isso. Aprenda a tirar onda com os xavecos, com as cantadas, com as promessas. O cara chega para ti na tua vida hoje e ele chega, ah, é porque você é a princesa, você é o bombonzinho que está fora da minha caixinha, você é isso. Hum, cara, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Para de levar isso para casa. O cara vem com essas conversinhas, com essas promoções na cabeça dele, o que você tem que fazer? Ai, que bonitinho. Fala mais. Eu adoro ouvir elogios. Eu adoro as tuas cantadas. Ah, mas eu estou falando sério. Ai, você é isso, você é aquilo. Bonitinho, eu quero te falar uma coisa. Eu não estou dizendo que eu não gosto. Simplesmente é que eu não sou fácil de ser conquistada. Não é simples chegar nesse coração. Eu estou numa fase que eu estou deixando, estou ouvindo. Mas, olha, tem uma coisa boa. Tem uma coisa boa. Eu estou dando uma chance para você. Vai que você tem talento e me convence. Vai que você faz eu gostar de você. A tentativa é livre. Cara, é aqui que está o grande desafio. Quando você se torna essa mulher um desafio, você mostra para o cara que vai ter que fazer muito mais, que ele vai ter que ter muito mais criatividade para chegar ao teu coração. Que não era ser lenga, 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 lenga aqui, que ele vai a algum lugar. Então, percebeu? Esse passo é importante. Tire onda com as cantadas, com as promessas. Agora, quando eu digo, tira onda com isso, eu quero dizer também para você, do outro lado dessa navalha, não crie expectativas, né? Porque às vezes você brinca, você faz isso, você faz aquilo. Jô, eu estou fazendo certo, eu estou indo bem. Mas, por outro lado, você chega e vai criando expectativas. Você já vai, ai, cara, ele está me ligando todo dia. Ai, eu converso com ele todo dia, doutor Jôber. Todo dia nós se fala. Todo dia nós se fala. Mas, todo dia não é garantia de nada. Não esqueçam que eu ensino vocês as fases de um homem. E nessa fase da dedicação de falar contigo todo dia, ela vai passar. Virá a fase daquele cara que estará deslumbrado. Vai falar todo dia, vai querer sair, vai querer apresentar para mãe, papai, periquito. E vai chegar na fase do decidido, que é o terceiro D. E aí, nessa hora da decisão, é a hora que vai aparecer se esse homem quer relacionamento, ou era só um entusiasmo, uma paixão, um ficante, um cara bom de lábia. Então, não leva em consideração isso. Não crie expectativas de que agora encontrei o homem certo. Não leva expectativas de que esse cara é o cara para a minha vida. que esse cara é o cara que eu amo, que esse cara está louco por mim. Não crie expectativas. Crie galinha, periquito, pato, porquinho. Aproveita a tua vida sozinha. Sou feliz sozinha. Se esse cara quiser alguma coisa, ele que me conquiste. Mas tem um detalhe muito importante aqui. Não fica disponível. Tá? Ligou para você, para sair? Cara, tá quarta-feira? Tá, depois eu confirmo. Não sai de cara já aceitando. Sabe? Vou dar uma olhadinha aqui, as meninas marcaram uma coisa. Mas, peraí, vou falar com elas aqui, depois eu falo com elas. Demora um pouco, responde a hora que você quiser. Não tem essa coisa de que mandou mensagem para você, na hora, Oi, 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 periquito. Tá lindo. Oi, meu ador malzinho. Nada disso. Faça a regra de três do Jober, que também está na aula, na escola das águias. O que eu digo para vocês lá? Regra três do Jober. Vou abrir para vocês aqui. Às vezes, eu atendo rápido. Às vezes, eu demoro para responder. E, às vezes, eu digo, só um pouquinho, eu estou chegando em casa, já te respondo. Só um pouquinho, eu estou atendendo uma cliente, já falo contigo. Para ele ver que não é prioridade. Tá? E, para fechar, não menos importante, não esquece de uma dica rapidinha. Quando você está conversando com ele, seja a forma que você escolhe aí, nos aplicativos e tal, você é sempre a pessoa que vai encerrar o assunto. Não deixa ele encerrar. Você encerra. Bonitinho, estou adorando falar contigo, mas, olha, amanhã eu tenho um compromisso cedo, eu tenho que sair, a minha mãe está me chamando, eu tenho que dar mamadeira para o meu filho, eu tenho que levar o bebê para a escola. Por quê? Porque é você que encerra. Ele tem que ficar na saudade. Ele tem que ficar com um gostinho de quero mais. Tá? Tudo isso eu te ensino no dia a dia aqui no canal. A única coisa que eu preciso é que você me acompanhe, se inscreva, me segue, o que você quiser, vai ser um prazer, tá? Meu nome é Jô Beraldo Kerk. Vem comigo no caminho, eu te explico. Tem muito mais coisa boa para você. Grande beijo, amor e paz.